Uma jovem de 19 anos, grávida de 4 meses, foi presa suspeita de esconder drogas nas partes íntimas. Esse caso aconteceu no bairro Altranunes. De acordo com a polícia, Suzana Carla Batista Gomes foi abordada quando estaria comercializando um entorpecente em uma rua da região. A gestante foi encaminhada ao 10º distrito, no bairro Antônio Bizeira. Na tela. O quarteto dinâmico! Oi! É verdade, é verdade. O quarteto dinâmico de novo em ação. Anco, anco, anco. Não caia na mão do quarteto dinâmico. O quarteto dinâmico é esse aqui, gente. Olha aqui. Segunda companhia, 18º batalhão. Olha só, eles estavam passando ali na Raimundo Ribeiro. Os senhores vão acompanhando a chegada dessa moça aí. A gente fica até com pena, com dó, mas ela tem que criar juízo. Ela está grávida, viu gente? Ela está grávida. A equipe do SD Demetro, o SD Richard, o SD Diego Almeida e o SD Osman, que é o quarteto dinâmico, eles desconfiaram e foram dar uma geral. Quando deram a geral, encontraram esse dinheiro que nós estamos mostrando aí para os senhores. E essas drogas aí, ela vai responder por tráfico. Tomara que ela tome juízo. Tome juízo. Ela disse que é a primeira vez que ela cai. Tudo isso aconteceu ali no Altran Nunes, na rua Raimundo Ribeiro, no Altran Nunes. Foi encontrada essa droga e todos esses envelopes, né? Esses envelopes aí que já estavam prontos para colocar outras drogas que iam chegar. Mas a polícia não esperou. É claro, já trouxe a menina para cá, para o décimo DP. A Suzana Carla Batista Gomes está grávida de quatro meses. Já temos a informação aí que ela vai pegar tráfico, viu? Tem que tomar juízo, Suzana. Águia Dourada, mais uma vez, com o quarteto dinâmico para o Cidade Alé. Na região do Carembro.